O governo precisa de ratificar a Convenção Internacional Marítima para facilitar os trabalhadores timorenses na diáspora. Segundo o assessor legal da Marítima da Ziz, Ivan Carvalho, Timor-Leste ainda não teve uma lei sobre marítima. O assessor pede ao governo que deva criar lei e ratificar a Convenção Internacional Marítima porque muitos dos timorenses qualificados nesta área. O diretor nacional da CNFP de Tíbar, Simão Barreto, destaca a necessidade de acelerar a ratificação da Convenção em causa. O governo de Alemanha, através das agências em Timor-Leste, promete apoiar Timor-Leste na área de Marítima. O executivo timorenses está a cooperar com a Organização Mundial de Marítima para tratar assuntos relativos à Convenção Internacional Marítima. Manuel Alves, na reportagem.